Boa noite, crianças. Boa noite, boa noite. Eu mesma vou olhar. Tem alguém aqui pela primeira vez? Estou vendo tudo cara velho aqui, gente. Tudo, tudo, tudo. Que bom, que bom mesmo. Teremos uma boa segunda-feira com o Rafael, que não é a primeira vez que ele vem à casa. Pode gaguejar. Pode, pode. Pode, pode. Essa prova oral, você já está com 10. Boa noite, irmãos. Então, do livro da obra Apóstolos, a influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo, mas a razão dessa influência geralmente é ignorada. Sua explicação está inteiramente neste fato que a harmonia coloca a alma sobre o poder de um sentimento que a desmaterializa. Essa frase é do Rossini. Rafael vai mostrar essa influência para a gente. E agora, vamos prestar atenção na prece, porque quando a gente presta atenção no que o companheiro está falando, porque ele fala por todos nós, quando a gente presta atenção, a nossa essência soma com a essência da diamante, que vai fazer a prece. Não vou perder, minha Di. Não vou perder. Querido amigo Jesus, estamos aqui nesse momento te agradecendo por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos nesse momento. Te agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos recebidas. Te agradecemos também pelas dores que nos fazem crescer. Te rogamos, Jesus, por essa casa, por cada trabalhador. Te pedimos, Senhor, que derrame uma bênção especial sobre o palestrante dessa noite. Que tudo que ele fale, que possa calar fundo em nosso coração e que nós possamos, ao sair daqui, colocar em prática. Fica conosco, Jesus, agora e por todos, sempre. Que assim seja. Pessoal de lá, de Palmital, Saquarema, CEAP, Cruzada, Espírita, Amor ao Próximo. Vou usar esse, vou usar esse. Oh, fácil. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, novamente, de estar aqui. E é sempre muito gratificante para mim ver aqui essa casa. Pessoal, como sempre, eu sempre falo, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Aliás, como todo tema espírita é. Quando nós falamos da influência da música, normalmente a gente enxerga a música imediatamente pela letra, pelo estilo, qual tipo de música, se me agrada ou se não agrada. Isso é importante, de fato. Mas a música, ela vai muito mais além do que a sua letra, do que o seu ritmo, do seu estilo. A música, pessoal, ela é pura vibração. Pura vibração. E hoje a gente vai mergulhar um pouco sobre esse universo e entender um pouco melhor de como essas vibrações atuam sobre nós, atuam sobre o nosso corpo. Modificando, inclusive, o nosso comportamento. É incrível, mas isso acontece. Então, pessoal, esse trabalho foi baseado nessa obra de Leão Denis, O Espiritismo na Arte. Esse livro, nessa obra, ele fala sobre os vários tipos de arte. Ele fala sobre a escultura, sobre arquitetura, poesia, teatro. E, no terço final dessa obra, ele se remete à música com uma atenção especial. Porque, como ele diz, a música é a única arte que, de fato, tem movimento. A música atua sobre todos os seres vivos e chega a todos os cérebros, independente de classe social, independente de onde nós estejamos. Diferentemente, se nós quisermos ver uma exposição, teremos que ir ao museu. Ver uma peça, teremos que ir ao teatro. Mas a música, ela nos encontra. Ela atua sobre nós o tempo inteiro. Então, o Leão Denis, ele diz o seguinte, nessa obra que foi, que começou a ser escrita em 1922, ele analisa a participação do mundo espiritual na criação artística e demonstra com imenso critério a importância do espiritismo como mediador na obtenção de infinitos temas de inspiração. e hoje nós vamos falar muito sobre inspiração. Foi inicialmente publicada pela Revista Espírita em formato de artigos, dividido em 11 partes. Esse magnífico texto veio a público nas edições mensais de 1922, com exceção do mês de junho. E ele não especifica o porquê que não teve essa publicação do mês de junho. Então, nós vamos, pessoal, falar muito da inspiração. Não existe grande obra sem inspiração. Então, em janeiro de 1922, essa obra começou a ser escrita. E todo artista, ele busca a perfeição na sua obra. Ele busca a beleza na sua obra. E a beleza é um dos atributos divinos. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna da qual aqui na Terra não percebemos, senão um reflexo. Em alguns momentos, durante esse intercâmbio para escrever esse livro, os próprios espíritos, eles têm um pouco de dificuldade, por causa da nossa pobreza, no nosso vocabulário, de explicar o quão bela é a arte no plano espiritual. Então, ele fala isso algumas vezes. Faltam palavras no nosso vocabulário para entender o quão belo é a arte no plano espiritual. Então, a comunicação que o Espiritismo estabelece entre os mundos, as indicações fornecidas sobre as condições de vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Então, a inspiração, pessoal, mais uma vez vem à tona e ela é fundamental para que o artista produza a sua obra. Nós vamos falar bastante sobre isso. Vocês já pararam para pensar como surge um artista? Quando que o Espírito desperta o seu interesse para a arte? Olha como é interessante. Normalmente, duas formas de um artista reencarnar. Quando, na atual encarnação, os Espíritos não são atraídos pela arte, mas que eles são desejosos de se elevarem em direção a um plano superior, quando eles retornam ao plano espiritual, eles vão se agrupar em torno de seres que, por seu trabalho e seu adiantamento, já planam em regiões fluídicas mais puras. Eles são atraídos por esses Espíritos mais evoluídos. Então, pouco a pouco, esses Espíritos recém-chegados no plano espiritual, eles vão receber em seu pensamento os quadros e as cenas artísticas do seu mestre espiritual e poderão, então, experimentar alegrias estéticas muito grandes e se tornar, ele mesmo, artista em uma futura existência. por quanto terão recebido os primeiros elementos da arte no seu contato com um ser mais avançado do que ele. É assim que, geralmente, os meios artísticos se perpetuam. Então, nesse momento em que esse Espírito recebe em seu pensamento os quadros e as cenas artísticas que esse mestre buscou em esferas mais evoluídas, nesse momento, é como se fosse implantado nesse Espírito uma pequena chama, a chama da arte, a chama do artista. E essa chama vai sendo alimentada encarnação após encarnação através da inspiração e ele vai se desenvolvendo como artista. Porém, existem Espíritos que já desencarnam, vivem como artista e desencarnam e chegam no plano espiritual como artista. Em algum momento eles precisam reencarnar. Então, quando no espaço o espírito de um artista decidiu reencarnar, foi dado essa possibilidade, leva com ele as amizades de seres queridos que, por causas diversas, devem permanecer no espaço. Esses amigos enviarão a esse ser aprisionado na carne, quando ele reencarna, fluidos provenientes do seu meio e ideias que lhe darão um novo impulso à parcela de talento que já existe nele. e que, sobre o domínio da carne, estariam bastante propensas a ficar adormecidas. Isso é muito interessante. Quando existe essa reencarnação, o artista, ele não perde o vínculo com os Espíritos superiores, que vão dar a ele a inspiração necessária para desenvolver a sua obra. Nesse caso, ele cita na obra que essa energia direcionada a esses artistas mais evoluídos, eles são captados em esferas ainda mais sublimes. E ele relata que essa energia é uma energia quase angelical, de tão pura que ela é. Então, os artistas que estão em desenvolvimento mais avançado, eles recebem uma inspiração que a gente vai ver mais à frente, chamada de inspiração ampla, que é uma energia muito mais poderosa e nem todos estão preparados para receber. E, mais interessante, normalmente, os artistas, principalmente, a gente chega à conclusão de que o artista ele nasce duas vezes. Quando ele sai do ventre da mãe e quando ele consegue se desvencilhar dessas energias pesadas da matéria. ele nasce, ele renasce como artista. Então, é muito importante esse vínculo com a energia densa da matéria atrapalha demais os artistas e nem todos conseguem se desvencilhar. Muitos não conseguem sequer trabalhar como artistas porque ficam muito presos a essas energias. Isso aqui também é muito importante. são vários tópicos muito importantes e esse é um deles. As grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio. Guardem bem isso. Vocês jamais vão ver grandes obras se não for dessa maneira. Recolhimento e silêncio. O espírita sabe que imensa ajuda a comunhão com os espíritos celestes e oferece ao artista. Então, essa conexão do artista que tem a mediunidade muito mais aflorada com os espíritos superiores, isso é muito importante para a sua obra. Quase todas as grandes obras tiveram colaboradores invisíveis. Essa associação se fortifica e se acentua pela fé e pela prece que permitem as forças do alto penetrarem mais profundamente e impregnarem todo o ser. Forças estas que o gênio se utilizará para edificar sua maravilhosa obra. Quando o artista está em equilíbrio, ele está pautado nesses quatro pilares. Recolhimento e silêncio, fé e prece ativa. Se ele não tiver em equilíbrio, quando a energia que vem dos espíritos, que é a energia que dará a ele a inspiração necessária para desenvolver sua obra. Ela é tão poderosa que se ele não estiver pautado nesses quatro pilares, normalmente o artista se desequilibra. É muito comum a gente perceber artistas que começam muito bem e em determinados momentos eles somem, se envolvem em coisas indevidas e acabam, muitas vezes, até encurtando a sua existência. Então, o artista tem que estar sempre em equilíbrio para que a inspiração, essa energia, atue sobre ele de forma ideal. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso e dar alguns exemplos. Então, pessoal, uma coisa muito importante, nós vamos falar sobre inspiração, mas é muito comum a gente confundir em alguns momentos a inspiração com a intuição. Inspiração é tudo aquilo que vem de fora para nós, o conhecimento trazido pelos espíritos até nós. Então, não é nada nosso, vem de fora. A intuição são, ou é, o conhecimento que nós vamos armazenando ao longo das reencarnações. Em algum momento, nós buscamos lá no nosso subconsciente aquelas informações para a nossa vida. Isso é a intuição. Então, a inspiração é sempre de fora. Claro que a inspiração de hoje vai gerar um conhecimento que nós vamos armazenar e, na próxima encarnação, ele vai vir como intuição, porque nós vamos armazenar e vamos trazer conosco esse conhecimento. Da mesma forma que a intuição de hoje foi a inspiração anterior. ok? Então, isso é muito importante. É importante porque a gente confunde. Eu mesmo, às vezes, troco aqui até falando, porque é algo que a gente, às vezes, não presta atenção. Então, existem, de uma forma mais simples, três formas dessa inspiração chegar até o artista. Duas formas, ela é uma inspiração mais em doses homeopáticas. É para aquele artista que está começando a se desenvolver e ainda não pode receber uma inspiração mais forte, uma energia mais poderosa. Então, essas duas formas iniciais, que são as inspirações mais suaves, elas chegam de duas formas. Ela pode ser introduzida suavemente em nosso intelecto, misturando-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal forma que se torna impossível distinguir. Eu sempre busco esse exemplo, fica fácil a gente entender. Quem já participou de desenvolvimento mediúnico, de trabalho mediúnico, vai entender isso que eu estou falando. Quando a gente está muito no início e que a gente passa pelo estudo das obras, vai desenvolvendo e vai para a prática, é muito comum, nesses primeiros momentos, a gente não conseguir identificar se esse pensamento é nosso ou não. Se nós devemos falar ou não. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que é meu? Será que não é? É muito comum. É muito comum isso. Mas, com o passar do tempo, com a prática e com o estudo, chega-se a um outro tipo de conexão. Outras vezes, a inspiração é como uma voz interior, tão nítida, tão clara, que parece vir de fora para nos falar coisas graves e profundas. Então, quando a gente dá um passo além no estudo, a gente consegue perceber nitidamente quando é um pensamento nosso e quando não é. Então, às vezes, a gente percebe essa inspiração, não sei, aqui a gente está falando dos artistas, mas isso serve para nós também. Nós somos inspirados o tempo todo. e, às vezes, a gente percebe aquela voz que é tão clara que, às vezes, a gente até responde. A gente fala e, quando a gente percebe, a gente está sozinho. Caramba! E aí, você vai seguindo aquela intuição e vai desenvolvendo o seu caminho. Outro tipo é a inspiração ampla. Esses dois exemplos são inspirações pessoais, doses homeopáticas, desenvolvendo o artista dentro do ser. Mas, ora, essa inspiração vem de uma forma tão súbita, é uma irrupção tão súbita, uma invasão cerebral, um sopro que passa sobre nossas frontes e nos agita fortemente numa espécie de febre. É a inspiração daqueles amigos que ficaram no espaço e concordaram em ajudar aquele artista que vem, muitas das vezes, para desenvolver a sua grande obra. Então, essa inspiração, nesse tipo de inspiração, o artista tem que estar em total equilíbrio. Silêncio, recolhimento e silêncio, fé e prece. Porque, se ele não estiver, é muito comum que a gente chegue nessa questão. Por que há, então, tantos artistas desequilibrados? É uma boa pergunta. Vamos começar a entender melhor. Quase todos os cérebros compositores possuem faculdades mediúnicas que lhe possibilitam receber inspirações do além, que lhes permitem traduzir, sobre a forma do seu próprio talento, as grandiosas concepções da eterna harmonia. Pode acontecer que o corpo humano seja perturbado por essas forças, quando os átomos físicos não podem resistir a esse influxo aquela energia muito forte, produz-se uma desordem no organismo. É o que explica os homens de talento terem algumas vezes a falta de equilíbrio. Então, como isso ocorre? quando o artista, ele está equilibrado, essa energia, ela chega e a sua energia atômica, os seus átomos, eles estão vibrando numa frequência tal que essa energia, ela não tem muita dificuldade em se encontrar numa mesma faixa vibratória. Ela consegue, sem muita dificuldade, com esse artista em pleno equilíbrio, sintonizar uma com a outra e ele entra em conexão com essa inspiração, com essa energia. Se ele não estiver bem, se ele não estiver equilibrado, a sua vibração, a sua frequência está muito baixa. E aí, essa energia que tem uma frequência muito mais alta, não consegue se conectar uma com a outra. E aí, ele passa por duas sensações. No caso, ele passa por uma sensação de mal-estar. Ele tem duas maneiras de resolver isso. Ele se afasta desse ambiente conturbado, nós vamos ver exemplos disso daqui a pouco, vai para o seu recolhimento e seu silêncio, a vibração atômica sobe, a sua vibração, a sua energia sobe e essa conexão acontece normalmente. Ou ele se sente tão mal que se afunda na bebida, na droga, para tentar resolver esse mal-estar que ele não entende o que é. Então, a gente começa a entender por que tem artistas que se perdem nas drogas, na bebida, na prostituição, porque eles se sentem tão mal que não conseguem compreender o que acontece com eles. Então, essa forma, isso pode acontecer e atrapalhar a sua evolução como artista. eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de dois artistas mundialmente conhecidos. Vocês vão de cara lembrar quem são. o primeiro artista ele não tinha a menor conhecimento do que acontecia com ele. Não tinha a menor conhecimento, ele não tinha esse entendimento de que só a obra era produzida pela ação do plano espiritual. O segundo artista, não. Tinha total conhecimento disso e mesmo assim ainda cometia seus deslizes, tendo que se afastar do ambiente indevido. Vamos ver. O primeiro artista é Mozart. Olha o que ele diz. Vocês dizem que gostariam de saber qual é a maneira de compor e que método eu sigo. Não posso, na verdade, lhe dizer mais do que direi a seguir, pois eu mesmo não entendo nada e não consigo explicá-lo. ele não tinha esse conhecimento. As suas obras eram feitas e talvez ele pensasse que ele era um autossuficiente. Não percebia a ação da intuição sobre ele. E ele conclui assim, quando estou bem disposto e completamente só durante meus passeios, a gente pode trazer para o nosso entendimento. Quando eu estou em recolhimento e no silêncio, sem tumulto à volta, sem mulheres, sem bebida, sem droga, sem cigarro, sem nada, os pensamentos musicais vão até ele em abundância, chegam até mim. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como me chegam. A minha vontade não tem nenhum poder sobre isso. Ele não entende, ele simplesmente não entende. e ele só consegue reconectar com essa inspiração, com essa energia, quando ele se afasta desses ambientes. Então, inconscientemente, ele se afasta e se reconecta com esses pensamentos. Já Beethoven, que é o nosso segundo artista, esse não. Esse tinha completo conhecimento do que acontecia com ele. Olha o que ele diz. Sinto-me forçado a deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia provindas do foco da inspiração. Tento segui-las e as tomo apaixonadamente. Ele se conecta com elas. Novamente, elas me escapam e desaparecem por entre a multidão de distrações que me rodeiam. Então, você já consegue imaginar que ambiente ele estava frequentando, que ele precisa sair dali. Então, quando ele se afasta, vai para a tranquilidade, para o seu recolhimento e silêncio, o que acontece? Em pouco tempo, novamente, me apodero da inspiração com ardor. Encantado, multiplico todas as modulações e, no último momento, triunfo com o primeiro pensamento musical. Então, ele produz, ele só consegue produzir a sua obra se ele estiver em condições ideais. Não há condições de produzir grandes obras em ambientes tumultuados. E aí, eu paro e faço um pequeno parênteses. vocês podem estar pensando assim, ah, mas, hoje em dia, tem um monte de música aí que toca, faz sucesso, o pessoal enriquece. Eles são inspirados também? Aí, eu tenho que fazer uma observação muito importante. Quando um artista é conectado com o plano superior, ele recebe uma inspiração. Isso, sem dúvida. porém, quando ele está em ambientes conturbados, em situações que não favorecem essa inspiração, eles são influenciados. É diferente. Inspiração do alto. E a influência são espíritos do mesmo patamar que ele, procurando os mesmos benefícios, as mesmas sensações da matéria que estimulam e eles fazem essas obras de arte que a gente vê hoje, mas que estão tocando por aí e é muito sucesso, na cabeça do pessoal mais novo, principalmente. Mas vamos lá. E ele finaliza assim, Devo viver só comigo mesmo, se bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim, de minha arte do que os outros. Comunico-me com eles e sem medo. A música é uma das entradas espirituais às esferas superiores da inteligência. Então, Beethoven, diferente de Mozart, tinha total conhecimento do que acontecia com ele. Essa é uma das mais importantes observações em relação à arte, à influência dos espíritos. Eu trouxe para vocês, pessoal, sempre que eu posso, eu tento trazer algo da ciência para junto do espiritismo, porque caminham juntos, um depende do outro para comprovar os seus fenômenos. Eu trouxe para vocês algo interessantíssimo e aqui a gente vai começar a entender e a visualizar melhor como que a vibração da música pode atuar sobre os seres vivos. Esse cientista chamado Joel Stemeyer, ele é físico, matemático e compositor francês. A música estava presente na sua formação e, graças a isso, ele descobriu uma das coisas mais interessantes que vocês possam imaginar. Ele comprovou a existência de certas gamas de ondas vibratórias ligadas à estrutura atômico nuclear da matéria viva na síntese de proteína. O que ele diz? Cada síntese proteica corresponde a uma pequena música com frequência rítmica precisa. O nosso corpo, ele produz proteína. Nós precisamos da proteína para sobreviver. não existe nenhum ser vivo que não utilize a proteína. Então, dentro do nosso corpo existem estruturas na célula. Aqui é o retículo endoplasmático. Essa estrutura é o retículo endoplasmático rugoso, que tem essas bolinhas aqui, essas esferas, e o liso. Na superfície do retículo endoplasmático rugoso existe uma estrutura chamada ribossomo. E é dentro do ribossomo que acontece a síntese de proteína. O que que ele descobriu e certamente influenciado, inspirado pela espiritualidade? Porque isso é coisa de gênio. Ele percebeu que os aminoácidos ao se unirem para formar a proteína, e as proteínas são formadas pela união dos diversos aminoácidos, e dependendo dessa sequência e da extensão dessa cadeia, formam-se os aminoácidos as diferentes proteínas. O que que ele descobriu? Que quando um aminoácido se une ao outro, esse choque gera um som, e por ser músico, ele identificou esses sons diferentes como os sons da escala musical. Olha que gênio. Ele descobriu, ele conseguiu identificar que esse som produzido durante a produção das proteínas são idênticos à escala musical. O que que ele pensou? Será que se eu reproduzir esse som, descobrir, identificar a proteína, o que essa proteína faz dentro da célula, dentro do corpo da pessoa, do ser, se eu conseguir reproduzir essa música através das notas e colocar essa música, desenvolver essa música e tocar essa música em constância? Será que eu consigo fazer com que esse corpo, com que essa célula se comporte de uma maneira esperada? Olha o que ele fez. Ele se uniu a agrônomos e fez uma experiência interessantíssima. Vocês sabiam que a coloração avermelhada da maçã é dada pela incidência dos raios solares sobre ela? Quando os raios solares batem na maçã, eles fazem com que essa maçã produza uma proteína específica que vai gerar um corante natural que vai tornar a casca da maçã avermelhada. Claro que se o sol incide aqui, aqui vai ficar vermelho. Na parte de trás, onde a folha, onde a outra maçã toca, onde o galho cobre, onde fica em sombra, vai acontecer o que a gente verifica no mercado. A maçã, uma parte é mais vermelha, a outra é mais amarelada, esverdeada. Por quê? Porque não tem incidência do sol em toda a maçã. O que que ele fez? Ele pegou dois pomares extremamente distantes uns dos outros e um pomar, que é um grupo de controle que eles chamam, deixou a natureza seguir o rumo normal. E no outro pomar, que era o grupo teste, que ele queria comprovar aquilo que ele estava testando, ele colocou um aparelho reproduzindo essa música que ele compôs, tocando durante todo o período de frutificação durante um período de tempo, durante todos os dias. No período da colheita, o que que ele observou? O pomar, aonde a natureza seguiu o seu rumo, nada de novidade. Parte da maçã ficou vermelha, parte amarela, onde o sol batia e onde não batia. Porém, no pomar, aonde ele fez experimento e colocou tocando a música dele durante todos os dias, 100% das maçãs ficaram vermelhas. todas as maçãs ficaram 100% vermelhas, independente se estavam no sol ou na sombra. O que que isso quer dizer, pessoal? Ele descobriu que a frequência, a vibração da música, do som, atua sobre as células do corpo, modificando o seu comportamento. Eles descobriram que dentro de um átomo existem partículas e subpartículas que ocupam um pequenino lugar nesse átomo e que o átomo ele é praticamente vazio e vibração. Por isso que a musicoterapia funciona, porque a vibração da música consegue alterar a vibração atômica. E aí, a vibração que estava baixa consegue se equilibrar dentro de uma faixa mais alta. agora a gente consegue entender por que determinados tipos de música incitam a violência, a sexualidade, a agitação, a raiva, porque a vibração desse som vai alterar o comportamento daquelas pessoas que estão ali ouvindo e sentindo aquela vibração, mesmo que de forma inconsciente. Olha que incrível. Olha como a ação da música atua, como a vibração da música atua sobre nós. Isso é algo muito, muito, muito importante. Daí a gente começa a perceber os cuidados que nós temos que ter ao longo da nossa vida, do nosso dia. Cuidado com o tipo de música que nós ouvimos, cuidado com o tipo de música que nós levamos para dentro de casa, principalmente com as crianças. No YouTube, no Instagram, você vê pequenininho assim, já dançando, se esfregando, a roupinha curtinha e os pais achando maravilhoso. Por quê? Porque o ambiente onde vive esse tipo de pessoa é a frequência que eles estão acostumados a ouvir. muito cuidado, pessoal. A música é de extrema importância. E, quando a gente fala música, lembrem sempre, a vibração nem sempre tem som, tem fala, tem letra, como esse caso aqui. Eram só as notas tocando, gerando uma vibração que causou essa reação. Está bom? está bom? nova, eu coloquei, essa é a primeira apresentação que eu coloco essa parte, você não conhece. E eu faço aqui um agradecimento ao seu Celso, presidente da UCEAV. Ele mostrou esse, ele me deu esse link e, na hora, eu estava tão agitado para produzir esse trabalho que eu acabei não colocando. Porque uma das coisas mais difíceis para mim é colocar dentro de uma sequência lógica que façam com que as pessoas sigam o meu raciocínio é a montagem do trabalho. Porque você lê duas, três, quatro obras, beleza. Mas como é que você vai colocar isso para as pessoas que, às vezes, não leram o livro, não estão acompanhando aquele raciocínio? Então, o mais difícil para mim é a montagem do trabalho. E acabei deixando de fora. Mas, vendo um podcast onde foi falado sobre esse assunto, sobre a frequência vibracional, eu lembrei. E aí voltei, garimpei lá e coloquei no trabalho. Então, a frequência vibracional, isso aqui é interessantíssimo. Também conhecido como campo magnético, afirma que toda matéria emite energia e que cada ser vibra em uma determinada faixa. Isto é, determinado pelos pensamentos que emitem uma energia elétrica e, principalmente, pelos sentimentos que emitem uma energia magnética. olha que interessante. Tudo começa com um pensamento que causa um sentimento e leva uma geração de uma frequência. A partir daí, você emitirá uma vibração. Então, o pensamento é fundamental. Ele vai gerar um sentimento, uma frequência e uma vibração. Às vezes, a gente acorda de mau humor. A gente acorda chateado. eu já falei isso para o meu pai. Dia de palestra é certo de eu não acordar bem. Como é que pode? É certo eu acordar nervoso, mal humorado, mas a gente vai buscando o quê? Não é só o artista que tem esse privilégio. O recolhimento e o silêncio, a fé e a prece. Com a prece, nós vamos elevando o nosso padrão vibratório, mudando o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa frequência e vamos emitir uma vibração muito melhor. Isso é de fundamental importância. Mudar o padrão vibratório quando a gente não está bem. Não é fácil porque a gente está irritado, mas a gente tem que seguir firme. Busca lá na gavetinha do trabalho aquele livrinho, o evangelho, um livrinho de bolso, aquelas palavras que elevam o pensamento. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que se policiar, porque é muito comum a gente acordar mal e o dia vai mal se você não muda isso. Tudo dá errado. Tudo, 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 tudo. Nada funciona. A partir da mudança de pensamento, isso volta a seguir um caminho melhor. Gravem isso. Semelhante atrás semelhante. Tudo é energia. voltará para você mais do que você estiver vibrando. Nós somos um imã e atraímos tudo que está na mesma frequência que nós. O que você sente, você emite e, consequentemente, você vai atrair. Pois é. Energia o tempo todo. Temos que ter esse cuidado. quando você busca, às vezes, você está em casa e toca uma música e você sintoniza com aquela música, aquela música te faz bem. Então, você tanto atrai coisas boas, se você estiver vibrando na mesma sintonia elevada, como você acaba atraindo coisas ruins. e, quando você não consegue atrair essa coisa ruim, esse sentimento ruim para você, você vai atrás. Essa coisa que não é tão favorável a você te atrai. Por quê? Ou você atrai o que não faz bem para você ou aquilo que não te faz bem te puxa para lá. Você está em casa tranquilo, aí passa aquele carro de som tocando aquela música lá embaixo. Vou no baile hoje, vou na festa hoje, eu estou quieto em casa, eu não posso trazer o baile para mim, mas ele me atrai até lá. Então, vocês vão ver que, dificilmente, em um show do Roupa Nova, por exemplo, você vai ver briga. Não tem briga. Por quê? Porque a frequência das músicas estão lá em cima. As pessoas que vão escutar aquele tipo de música estão com a frequência elevada. Já outros tipos de música, não. a frequência modifica o comportamento e aí você vê briga, tragédia, até morte tem. E isso aqui que o seu Celso me chamou atenção, a escala de Hawkins. Esse médico, ele é responsável para que a ciência veja o espiritismo hoje de uma forma diferente. vamos lá. Caminhando já para o fim. Quem foi esse médico David Hawkins? Ele é um médico, foi um médico psiquiatra norte-americano. Ele estabeleceu uma relação entre a emoção e os níveis de consciência, ou seja, a emoção que você nutre, ela vai dizer como vai ser o seu comportamento. Olha que interessante. afirmou que cada indivíduo percebe a realidade de acordo com os pensamentos, sentimentos, ações e vibrações que possuem e que irão determinar o seu nível de consciência, como ele vai se comportar no seu dia a dia. Então, ele fez uma escala. A escala de Hawkins é uma tabela que associa cada emoção a um estado de consciência com uma determinada vibração de energia. Ou seja, cada emoção possui uma vibração em frequência que é medida em hertz. A partir disso, pode-se afirmar que cada ser vibra em uma faixa de energia dependendo do sentimento que possui. Então, ele diz para nós que o ideal é nós vibrarmos a pelo menos 200 hertz. A gente não tem muito como calcular isso, mas o sentimento que nós vamos nutrir vai dizer se nosso nível de consciência está em expansão, ou se está em contração. 200 hertz. A emoção, o sentimento vai ser de afirmação, de determinação. O nosso comportamento vai ser de coragem, de enfrentar, de passar as barreiras, de lutar pelo ideal. Então, se nós aumentamos essa frequência, 500 hertz, o amor, a reverência, a contemplação, a alegria, 540 hertz, 600 hertz a paz. Então, vamos buscar músicas que nos tragam esses sentimentos de alegria, de felicidade, de paz. Porque, se nós formos buscar músicas, por exemplo, 150 hertz, por que sai briga o tempo todo? Porque o sentimento é de ódio, de ressentimento. E qual vai ser o comportamento? De raiva, briga, agressão. Então, isso acontece muito, pessoal. Vamos ter cuidado com isso. Não acordou bem? Vamos escutar uma música que você sabe que te faz bem. Aquela música que te agita não é o momento dela. Vamos ouvir músicas que vão nos levar para um estado de consciência mais elevado. Você fecha os olhos, você sente, parece que você começa a flutuar, é um arrepio, uma coisa diferente, aquilo te acalma. Músicas que te acalmam. Isso a gente deve buscar. e eu trouxe para vocês agora, estamos caminhando para o finalzinho, o depoimento de um dos grandes artistas da música popular brasileira. Ele compôs uma das mais belas músicas junto com Renato Teixeira e ele trouxe o depoimento dele, eu trouxe o depoimento dele para vocês observarem como que ele percebe a influência do mundo espiritual na sua composição. A música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira sem nenhum instrumento, sem nada, tinha um violão do filho dele olhando para a gente ali, eu acho que até faltando uma corda, o menino, ele era uma criança ainda, o Chico, aí peguei o violão, comecei a dedilhar e veio uma melodia muito rápida, o Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida e naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, está na mesa, está na mesa, aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas, aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fáceis na vida da gente não dão muito valor. Então eu não percebi a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, e de repente toca o telefone na minha casa, me ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia, parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, Almir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, eu mal dou conta para o meu gasto das músicas que eu faço. Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então, foi um monte de coincidências, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista. Acho que não tem talento para fazer uma música em um minuto, dois minutos, letra e música pronta. Acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito linda. Parabéns. para a gente. A gente. Para a gente. Para a gente. A gente. Para a gente. Música Ando devagar porque já tive pressa E logo este sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Bom nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada ser se carrega O bom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore É preciso a chuva para poder sorrir Amém. Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada sede em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Tchau